E, bueno, depois da lesão de Neymar, senti que os jogadores eram pendentes a Neymar, porque Neymar, senão não, nessa época, estava recém salindo de Santos para ir para Barcelona, estava volando, e, bueno, os unigas nos sacaram, ele, né, na quarta-feira de final, e, bueno, chegamos na semifinal, não se esperava que o Brasil levaria uma goleada. Eu não, assim, eu não esperava que o Brasil tampouco classificara, por quê? Porque sem Neymar eu achava difícil, entende? Por quê? Porque, sim, por mais que o Brasil estivesse jogando em casa, a Alemanha tinha um bom equipe, mano, esse equipe da Alemanha dos 2014 era uma loucura, mas tampouco para levar 7x1, ou seja, foi uma loucura total. Não, não, não havia chegado, mas não foi uma goleada, foi um baile histórico, né? Já o 4x0 teve mais. Depois do quarto, era para reiniciar o partido. Exato, e foi a última vez que o Brasil chegou a uma semifinal de Copa do Mundo, depois só quartos, quartos, quartos. E agora veremos em 2026, que estou bem desacreditando.